O que aconteceu? O barco dele afundou, Berman. Mas afundou como, cara? Não sei, explodiu, afundou. Eu não consigo entender o motivo, mas eu vou descobrir. Olha aqui, se a sua casa tivesse afundado, eu não estaria rindo desse jeito. Por favor! Milton, como você é insensível, hein? Você não está vendo que o tatuí está arrasado? Meu Deus do céu! Um pouco mais de respeito, por favor! Desculpe, do céu. Foi um susto, né? Quem poderia imaginar que isso um dia fosse acontecer com o intrépido lopo do barco? Ai, vamos, tatuí, vamos lá pra cá! No mínimo, inesperado! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Eu não entendo. O argonauta parecia ser um barco tão seguro. Vai ver que foi uma barbetagem do velho marinheiro. Bom, gente, com licença, mas acho que depois dessa é melhor eu ir embora. Ô, Alice, se você quiser uma carona... Não, não precisa se incomodar. O que é isso? Uma carona pra uma beldade como você não é incômodo nenhum, meu amor. Milton, pode deixar que eu levo a Alice, tá? Não, não, pode deixar. Eu faço questão de levar pra casa a minha querida sócia. Eu só... Venha ver, Alice. Eu só peço licença pra vocês um instantinho que eu vou me despedir do ensopadinho de cisne. Olha, tatuí, toma... Toma esse cafezinho quente e vai te fazer bem. Obrigado, Suzy. Ai, eu não acredito que isso aconteceu com o meu barco. Mas aconteceu. E eu adorei. Isso é maneira de falar, picolé, ô! Mas eu me amarrei mesmo. Pelo menos assim o tatuí não vai poder ir embora. É, picolé. Assim quis o destino. Ô, ô! Que lindo! Que lindo! Todo mundo secando o pintinho molhado. Ô, Milton, você para com essa palhaçada, senão eu vou tomar uma atitude drástica, viu? Que isso, companheiro? Cadê o senso de humor? Eu vim aqui só pra ajudar. E você é de ajudar alguém, Milton? Sabia que eu podia ficar magoado? Mas eu entendo. Você está passando por um momento difícil. Portanto, não vou considerar as suas rudas palavras. E como eu sei que você não tem lugar pra morar, eu vim aqui oferecer a minha casa. Ha! Muita generosidade da sua parte, Milton. Mas não vai precisar. O tatuí vai ficar hospedado aqui em casa até ele recuperar o barco. Ah, entendo. Bem, então só me resta tirar o time de campo, não é? Alicinha, vamos porque uma carona como a minha não é todo dia, não. É, não, não. Espera, Alice. Deixa que eu te levo. É, eu acabei de lembrar que eu tenho um assunto urgente pra falar com o Puruca. Não, eu posso dar o recado. Não, não, não. Tenho que falar com ele pessoalmente porque é um assunto de trabalho muito importante. Vamos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Alice. Olha, Bruno, eu acho que o Puruca já está dormindo, hein? Você quer que eu acorde? Não, não. Não precisa. Amanhã eu falo com ele. Ah, mas não era uma coisa urgente? Era, mas fazer o que, Alice? Mais um dia não vai fazer diferença, né? Será que eu não posso te ajudar a resolver? Eu já disse que é só com o Puruca, Alice. Gente, vocês nunca me escondem em nada. A gente sempre resolve tudo junto. Por que o segredinho agora? Você tinha mesmo alguma coisa pra falar com ele, Bruno? Claro que tinha. Você acha que eu vim aqui por quê? Não sei. De repente você quis impedir que uma moça frágil e indefesa assim como eu pegasse carona com o garanhão do Milton Ranieri. Você é muito besta mesmo, né? Olha, por mim você pode pegar carona até com um disco voador que eu não tô nem aí, sabia? Eu não soube de ficar inventando mentirinhas pra esconder meus sentimentos. Seria ridículo, Alice. Às vezes não dá pra controlar, Bruno. Isso acontece nas melhores famílias. Tem certos sentimentos que dominam a gente com tanta força que você nem se reconhece. Quando se toca, já tá agindo de uma forma totalmente estranha. Você adora me provocar, né? É meu programa preferido. Eu adoro essa carinha que você faz quando fica irritado. Ah, é? E quem é que tá irritado? Por acaso tem alguém irritado aqui? Olha, a senhorita fique sabendo que essa sua provocaçãozinha entrou pro ouvido e saiu pelo outro, tá? Aham, então por que você tá tão nervoso assim? Eu não tô nervoso, não. Não? Não. Eu tô... Tô... Tô cansado. Tô... Tô confuso, tá? Você me deixa confuso, Alice. Tchau. Você é muito transparente, Bruno. Eu sei exatamente quem você é e o que você quer. Quer dizer que além de tudo você tem poderes visionários, é isso? Não foi isso que eu quis dizer. Tudo bem. Então já que você sabe tudo que eu sinto, Alice, então me responde o que eu tô querendo agora. Se existe alguém que pode responder essa tua pergunta, esse alguém é você, Bruno. Eu não preciso te dizer uma coisa que você já tá cansado de saber. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.